Fala galera, beleza? E aí? Cara, é todo dia uma narrativa nova, né? Todo dia uma narrativa nova. E eu já falei isso vários vídeos atrás, vários vídeos atrás. Eu tenho falado sobre isso, que conforme vão chegando as eleições, vai piorar. Como é que fala? Os ataques vão piorar, vão piorar. Vão ficar cada vez mais, como eu posso dizer, mais radicais, vamos dizer assim. Porque é o seguinte, os caras estão desesperados e para eles vale tudo. Se você pegar o livro lá do Saul Alinsky, está dizendo que não importa o que você faça. O que importa é que você faça em nome da revolução. Então não importa se você vai matar, não importa se você vai roubar, não importa se você vai mentir, não importa se você vai fingir que é alguém que não é, não importa se você vai dizer que é de direita, entendeu? Não importa. O que importa é se você está trabalhando para a revolução. É isso que importa. Então, as coisas vão piorando. Você vê aí, eles mentem na cara dura e inventam leis na cara dura. Inventam lei que não existe para poder prender alguém por uma lei que não existe. E eles não estão nem aí para isso. Não tem o mínimo, o mínimo, a mínima vergonha. E a mídia também faz parte disso. A mídia também não tem a mínima vergonha de falar. Então você vê aí, por exemplo, Bolsonaro em Orlando. Não, primeiro, Bolsonaro se encontra com Biden. Aí se encontra em portas fechadas. O que rolou ali naquele encontro? O próprio Bolsonaro falou que não interessa. Mas já vi uma narrativa dizendo que foi porque ele quis conversar sobre as eleições, sobre o Lula, sobre não sei o quê. Onde? De onde saiu isso? De onde? É uma narrativa. Entendeu? É uma narrativa. E isso aí fica sendo propagado, fica sendo repetido mil vezes por deputados de esquerda, pela mídia, por um monte de gente. Só especulação. Especulação simples. E depois vem. Ele foi para Orlando, motocicleta. Chegou a motocicleta de Orlando. Bolsonaro faz motocicleta junto com o foragido da justiça. Cara, foragido da justiça. O Alan dos Santos, ele não é foragido da justiça. Da justiça de verdade. Ele pode até ser foragido de uma justiça inventada. Porque o que estão acusando ele, para ele ser um foragido, que aí o pessoal da esquerda já chama de criminoso, é uma lei inventada, uma coisa que nunca foi dita, nunca existiu. O cara é acusado de fake news. O cara é acusado de espalhar notícias falsas, sei lá. E isso não é lei. Discurso de ódio. Isso não existe. Não existe. E o cara é perseguido por isso, e ele é chamado pelos deputados de esquerda de criminoso. Um crime que não existe. Entendeu? Então, a... Esse tipo de narrativa, ela é louca. Mas é isso que eles querem. Eles querem a loucura mesmo. Então, vamos para uma outra. Para uma outra aí. Esses caras da Amazônia. Os caras da Amazônia. Os caras foram para a Amazônia. Cara, sinceramente. Vou eu, sei lá. Pego eu, um amigo meu, e vamos fazer uma trilha numa... num parque nacional em Bridges, Colômbia. lá perto de Vancouver. Cara, tem urso. Tem urso. Você não vai sozinho. Só duas pessoas. O urso, ele mata duas pessoas fácil. Você vai ter que ir com mais gente. Você vai ter que ir armado. Você vai ter que... Ter barulho. Negócio fazer barulho. São mil cuidados que você tem que ter. E você também vai dizer para alguém que você foi. E você vai ter lá... Você vai ter internet. Você vai ter... Pelo menos celular você vai ter. Coisa que aqui... Tem lugar aqui que não tem. Aqui onde eu moro. Aqui no... No costa leste do Canadá. Lá no... Aqui no fim do mundo. Aqui no... No leste do Quebec. Mas é assim. No Cotenor. Então, isso... Tem lugar aqui na estrada que não tem celular. Tem até um problema. Teve uma menina que teve um acidente. De carro. E onde ela caiu. Ela capotou. Caiu para uma... Numa praia. Né? Do lado da... Da estrada. Tipo uma praia. Ela capotou. Caiu ali. E ela não tinha sinal de celular. Ela teve que toda ferrada. Com costela quebrada. Teve que subir. Chegar na estrada para fazer sinal para alguém que estava passando. Entendeu? Então... Olha só. Ela podia ter morrido. Porque não tinha. Não tinha gente para falar. Eu estou falando de Canadá. Entendeu? Eu estou falando de Canadá. Não estou falando de Brasil. Aí você vai para um lugar que é do tamanho da Europa. Só que é mata fechada. Sabe? Tem gente que não tem noção. É difícil. O esquerdista, ele fica dentro da faculdade. Porque os acadêmicos são assim. Eles estudam, estudam, estudam. Eu acho que é só estudar. Ele não tem noção das coisas. Eu me lembro na arquitetura. Meu professor, meu primeiro professor de desenho. Ele falou. Cara, AutoCAD é maravilhoso. só que primeiro você tem que aprender a fazer na mão. Por quê? Porque quando você faz na mão, você tem noção do espaço. Você fez aquilo ali com a escala no papel. Você olha aquilo que você fez. Você tem noção de espaço. Ali você ganha noção de espaço. Quando você olha para um gramado, você já sabe mais ou menos. Esse aqui tem uns 10 metros aqui, por uns 20 para lá. Você já sabe mais ou menos o que você fez na mão. Entendeu? É a mesma coisa. Os acadêmicos, eles são super inteligentes. Tem um monte de diploma. Mas não sabem nada da realidade. Eles não tem noção da realidade. Eles nunca saíram daquela salinha onde eles ficam ali pesquisando. Então, cara, se o cara vir arrotar diploma para você, você caga para ele. Caga para ele. Porque ele não sabe nada. Entendeu? Ele não sabe nada. E é isso que acontece. Essa galerinha não tem noção do que é a floresta amazônica. O cara está ali na bolhazinha dele. Ele não vai na... Ele nunca, né? Ele não tem nem coragem de pisar ali. Por causa de mosquitinho, vai ter nojinho. Ele não tem coragem. Mesmo o pessoal de pesquisa de botânica. O cara fica pesquisando lá a genética das plantas. Mas o cara não tem coragem na Amazônia. O cara nunca vai na Amazônia. Nunca foi na vida. Mas ele quer adaptar sobre a Amazônia. Dizer que sabe porque ele tem diploma. Entendeu? Então, essa galera entra num êxtase. E escuta tudo que a mídia fala e começa a propagar isso. São os histéricos, né? São aqueles que repetem... Eles repetem pra eles mesmos ouvirem. Aí repete, ouve, repete, ouve. Eles ficam gritando ali. Fica aquele ciclo dentro da mente deles. E eles não conseguem sair dali. Entendeu? Então, os caras foram pra um lugar. E parece que já tem outros esquemas também. Parece que o cara já tinha algum envolvimento. Já tinha gente querendo pegar ele. E o outro foi de bucha. É complicado a gente descobrir. E lá na Amazônia tem de tudo. Tem de tudo. Não é só onça e girafa, né? Que o pessoal fala, né? Não é só onça. Não é só piranha no rio. Não é só a cobra. Não é só isso. Tem traficantes. Tem pessoal que é de madeireiro. Tem o pessoal da... Como é que fala? Que é... Até os garimpeiros ilegais. Tem de tudo. Continuando, porque me ligaram aqui. Então, é o que eu tava falando. Tem de tudo lá na Amazônia. Então, é a mesma coisa que eu vou falar pra vocês, galera. Vai lá... Pô, sei lá. Vila do João. Pô, o cara, às vezes... Vila do João, Rio de Janeiro. Uma comunidade que tem na saída da linha amarela. Que liga com a venda Brasil. Tem duas saídas. Se você errar. A primeira saída é a Vila do João. A segunda é a venda Brasil. Você quer ir pra venda Brasil? Às vezes você... Na empolgação da placa, você entra na primeira. E um monte de gente que não conhece e entra nessa Vila do João... Morre. Morre. Simplesmente chega lá... E é metralhado. Entendeu? Por quê? Porque errou o caminho. Entendeu? Então tem lugares que você não vai. Entendeu? Eu não vou. Lá em Brice Columbo eu não vou andar só duas pessoas numa montanha. Assim como na... Até em Alberta também, nas Rochosas. Também não vou andar ali sozinho. Só duas pessoas ali. Tem que andar uma galera. Entendeu? Tem que ter um spray de pimenta. Tem que ter um monte de coisa. Entendeu? E eu não vou. Se eu tô devendo, eu também não vou. Eu não fico devendo, mas tô falando. Se eu tô com alguém que já me ameaçou, já aconteceu alguma coisa, eu não vou ficar comprando briga. Entendeu? E tem lugares que você não vai. Você não vai na savana africana. Tem leão, pô. Você não vai no deserto do Saara. Vai morrer sem água. Vai morrer de dia um calor do caramba, de noite um frio do caramba. Você vai morrer. Entendeu? Você não vai no Pantanal sozinho. Porque vai ter uma sucurinha e vai te pegar lá. Entendeu? Você não vai... Tem vários. Você não vai em vários lugares. Você não vai... Mesmo mergulhar, você não pode mergulhar só duas pessoas. Aliás, duas até vai. Mas uma só não vai. Porque tem que ter alguém pra te ajudar. Você não pode esquiar sozinho. Num lugar que não seja um resort de esqui. Você não vai lá pra uma montanha esquiar porque você quer. Não é assim. Entendeu? Não é... É aquele negócio, você tem que ser prudente. Entendeu? Então você não vai no meio da selva amazônica. Amazônica. De novo? Errei de novo. Tu não vai simplesmente duas pessoas pegar um barquinho e se meter pra dentro da mata. Entendeu? Alguém vai te pegar. Uma onça vai te pegar. Uma cobra vai te pegar. Sei lá. Você vai cair no rio lá. Uma piranha vai te comer. E se tiver alguém já esperando. Você já sabe que alguém tá querendo te pegar. E tu vai pra um lugar desse. É claro. Que essa pessoa vai falar. Hum. Que bom. Chegou no lugar que eu queria. Entendeu? Agora ficou fácil. Né? E galera. Os urubus estão em polvorosa. Os urubus estão felizes. Né? Porque... É... Tem... Tem agora um... Como é que fala? Um corpo pra chamar de seu. Né? Então os urubus estão felizes. Né? A Marielle já esfriou. Então agora eles conseguiram mais dois corpos pra poder ficar de... Fazer a... Toda aquela... Aqueles carcels, né? Que nem o Lula fez com a Marisa lá. Fez palanque lá no... No dia do enterro da mulher. É... Eles gostam disso. Eles... Eles... Eles pedem... Eles pedem... A divina... A divindade deles lá. Do capeta deles. Eles pedem pra que haja um corpo. Pra eles poderem martirizar e... E... Como é que fala? Capitalizar em cima. É isso que eles querem. Eles precisam disso. Aí vão descobrir... Né? Que os caras, ou o cara, ou um deles... Tinha algum ligamento, alguma ligação com... Com... Sei lá o quem. Aí vai chegar... Vai ver que o negócio ficou ruim. A mídia vai... Puf! O cara vai sumir da mídia. Né? Todo esse drama. Ator de Hollywood. Ator... Ator brasileiro que tava sumido aí. Da ostracismo. Todo mundo querendo aparecer no nome dos caras que sumiram, né? Começa a aparecer um monte de... De... Como é que fala? De rato de esgoto, né? Querendo capitalizar em cima. Todo mundo. Vamos voltar pra mídia. Vou falar também. Vou gritar. Cadê os caras? Né? Que nem o... Marielle vive. Entendeu? Vou querer capitalizar. Só que vão descobrir, depois de tudo isso, né? Estados Unidos, ONU. Todo mundo pedindo os caras. O Brasil some mais de 80 mil pessoas por ano. Mas esses dois têm que achar. Só que aí você descobre que o cara é militante do PT. Por isso essa grita toda. E o que vai acontecer? Né? Eu já tô especulando. Vai acontecer o quê? Vão descobrir que o cara tinha culpa no cartório. Que tinha gente aí querendo derrubar ele. O Bolsonaro não tem nada a ver. Quando eles descobriram que o Bolsonaro não tinha nada com isso. Né? Que eles já sabem, né? Mas eles têm que capitalizar, né? Tem que botar a culpa no Bolsonaro. Claro, o Bolsonaro tá lá na Amazônia agora. Né? Falando, não vai não. Ele tem que fazer isso. Agora é ele que faz isso. Ele que fica lá na Amazônia. Do tamanho da Europa inteira. Um troço enorme. Dizendo quem vai e quem não vai. Ah, não vai não. Ou então se for, mata ele. É incrível. O cara tá lá nos Estados Unidos. Lá em Orlando. Fazendo motocicleta. E é culpado pela morte de dois caras que resolveram sair no meio do mato. Numa mata serrada. Uma mata bem fechada. Do tamanho da Europa. A culpada é o Bolsonaro. Não é o maluco que resolveu andar no meio. Que nem eu chegar agora e culpar o Trudeau. Porque um cara foi comido por um urso. Porque ele tava sozinho no meio do mato. Pô. Né? Tipo. Aí. Né? Você colheu, né? Você colheu o que você plantou. Né? E... Mas se descobrir que o cara tinha a culpa no cartório. Vai sumir da mídia. Que nem vários outros. Vários outros sumiram. Né? Apareceu um monte de gente aí pra ficar no lugar da Marielle. Mas foi sumindo porque viu. Não, não. Cara, tinha eu. Para tudo. Para tudo. Para de falar sobre isso. Acabou. Bota por baixo do tapete. Fechou. Então, galera. Temos que pensar assim. Temos que pensar nisso. Cada hora vai ter uma grita. Cada hora vai ter uma narrativa. Toda hora vai ter alguma coisa. Toda hora. Eu vou massificar o nome do Bolsonaro. Mas vai ser todo dia. Quando acabar esse negócio dos crimes. Cara, o Bolsonaro já tem culpa da guerra da Ucrânia. Culpa do petróleo que tá caro. É culpa dele. Os governadores soldaram porta de loja. Fecharam tudo. Prendeu gente na praia. Bateu em mulher na rua. Mas a culpa é do Bolsonaro. Porque a inflação tá ruim. Entendeu? A culpa é do Bolsonaro. Até nos Estados Unidos. A culpa é do Bolsonaro. Que a inflação tá ruim nos Estados Unidos também. Aqui no Canadá. Então, Bolsonaro. Claro. Foi ele que fechou tudo aqui. Entendeu? Até hoje. Você tem que fazer teste pra viajar. É culpa do Bolsonaro. Então, galera. Vacinem-se. Dessa narrativa. Você já era pra estar imunizado. Mas não. Tô vendo a galera. A direita emotiva. A direita emocionada. Continua gritando. Continua se metendo. Continua enchendo o saco. A cada narrativa. Dramatizam. Também quer capitalizar. Tem um monte de gente de direito que adora um like. Adora um like. Se puder ter um like por minuto. Eles ficam felizes. Então, sempre. Aí, bota um monte de gente de esquerda em evidência. Né? É uma jornalista. Da CNN. É a jornalista da Pan lá. Que é a esquerdona. É o... Então, vai. Vai. Pega todo mundo da esquerda e bota em evidência. Adora. Adora botar em evidência, galera. Pra quê? Pra poder ganhar os seus likes. Uau. Vai lá. Crê em cima dele. Jantei. É isso aí. Falou, galera. Então, fiquem com Deus. Um abraço. Sucesso. Fui.